A manhã foi nublada e colaborou para a realização da procissão até a comunidade Nossa Senhora Aparecida no bairro Novo Horizonte. A caminhada em homenagem a Santa iniciou às 9 horas da manhã, passou pelo bairro Gralha Azul e comunidade Santa Luzia, e então encontrou-se com a procissão da paróquia Cristo Rei. A missa foi realizada por volta das 10h30 e lotou a igreja. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é a santa cuja festa litúrgica é celebrada hoje, dia 12 de outubro. A santa é símbolo de uma devoção genuinamente brasileira. Nossa Senhora Aparecida representa para mim a mãe de Jesus, que no caso intercede a nós, junto a Jesus Cristo no céu, para merecermos a salvação. Hoje é o dia de agradecer. O pessoal fala, vamos na procissão pagar a promessa. Eu sempre digo, não é pagar. Nossa Senhora nunca cobrou nada da gente. A gente simplesmente vai agradecer as graças. E eu sou suspeito em falar, sou muito devoto à Nossa Senhora, sempre tive graças e continuo tendo até hoje. Após a celebração, foi servido o churrasco para quem adquiriu o ingresso. Cucas, bolos e outros itens também estão sendo comercializados. A partir das 3 horas da tarde, terá a benção da saúde e também o sorteio de uma imagem da santa para quem contribuiu na campanha dos devotos. Com o amor divino, guarda os peregrinos nessa caminhada para o bem.